Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Friedrich 119 e hoje iremos aprender a OLL caso 27, que é bem parecida com a caso 26, nós também iremos orientar duas peças de meio e duas peças de quina. O reconhecimento é muito simples, nós temos aqui o número 9 e que do outro lado nós temos as peças de quina apontando em lados opostos, uma para cima e uma para baixo. Basta você deixar aqui o cubo nessa posição e executar o seguinte algoritmo. R' U' F U R U' R' F' R Vou executar aqui o algoritmo um pouco mais rápido para orientar tudo amarelo e aí você já dá uma olhada quais são os meus finger tricks. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.